Oi meus amores, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve, deixa seu likezinho que vai fazer toda a diferença por aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve! Estamos quase chegando no 1 milhão de inscritos. Rumo a 1 milhão, eu sei que tá demorando um pouquinho, então eu peço a sua ajuda. Pega o celular do namorado, da amiga, do irmão, do filho, da filha. E se inscreve também, só pra ajudar a gente a chegar nessa meta. Eu vou te agradecer demais, demais, demais. E bom, hoje é vídeo de comprinhas e recebidos, tá? No último vídeo de comprinhas, não tinha chegado todas as comprinhas que eu tinha feito na Shein. Chegou outra parte, tem mais umas outras comprinhas que eu fiz online e no shopping. Então eu vou mostrar, aproveitar pra mostrar tudo pra vocês. Eu vou mostrar os recebidos que tá demais. Então já deixa bastante like se você gosta desse tipo de vídeo e vem comigo. Bora lá, que o primeiro recebido que eu vou mostrar pra vocês vai ser da minha mais nova parceira, que é a Dux. Eles me mandaram duas caixas de suplementos, meu Deus do céu. Pra quem é ratinho de academia, com certeza vai entender a minha felicidade. Então, bora abrir a primeira caixa. Lembrando que eu tenho um cupom de 15% de desconto lá no site. É Gabi Maguessan. Você pode acumular esse cupom e usar no site todo. Bom, primeira coisa... Ai, que delícia. Eu que escolhi tal os produtos no site, eles deixam a gente escolher. A gente tem um voucher lá mensal, então a gente pode escolher os produtos que a gente quer. E eu escolhi esse Fresh Whey, que é de frutas vermelhas. Eu quero experimentar, porque esse aqui eu nunca experimentei. Normalmente eu só pego de chocolate e tal, mas vou experimentar esse aqui. Com certeza eu vou gostar, porque o Fresh Whey da Dux é maravilhoso. E eu adoro frutas vermelhas, então eu não acho que não vai ter muito erro. Criatina, claro, essa daqui é a boa, é a da Braba. Então, se você precisa de creatina, entra no site da Dux, que você vai amar. E creatina e whey são os suplementos mais assim, tipo, base pra você tomar. Se você quer ganhar massa, se você quer perder peso, se você tá começando a goze, se você já tem anos aí praticando. Creatina e whey é o básico do básico. Ai, Gabi, o que é essencial? É isso. Não tem muito segredo. Ah, peguei sachezinho. Esse daqui é muito bom pra levar em viagem e tal. Ou se você também quiser pegar pra experimentar. Por exemplo, esse sabor de coco, eu nunca experimentei. E eu não queria pegar o potão, sabe? Porque vai que eu não gosto. Então eu peguei sachê pra provar. Se eu gostar, na próxima eu pego o potão. Aqui veio também barrinhas de proteína. Ó, essa é de chocolate e avelã. E também tem chocolate e coco. Ó. Eu adoro essas barrinhas da Dux também. Muito bom, muito bom. Salva no nosso dia a dia, sabe? Na correria. Às vezes você também quer comer um doce. Enfim, eu adoro. Aqui também tem mais barrinhas. Eu amo demais. Próxima caixinha da Dux. Tchan, 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 tchan. Olha o que veio. Um potão de colágeno. Eu vou começar a tomar. Isso daqui é muito bom pro nosso corpo. Tem antioxidantes, ácido hialurônico, fatores vitamínicos e tudo mais. Tudo no desenvolvimento do nosso corpo. Essa é a parte mais beauty, sabe? Do site da Dux também. Que eu peguei algumas coisas pra experimentar. Ômega beauty também. Que é maravilhoso demais, demais. E esse daqui é... Na parte de skin care, né? Também. Que é o colágeno em sachê, tá? Então, isso daqui também é bom pra levar pra viagem e tal. Aquele ali é o botão. E vou ter agora em sachê. Lembrando, o cupom de desconto Gabi Magi Sun. Link na descrição do vídeo. E bora ser feliz, porque a melhor marca de suplementos, com certeza, é a Dux. Vocês vão experimentar e vão me entender. Agora, a segunda parte das comprinhas da Shein. Esse era o último pacote que faltava chegar. Esses dois aqui, ó, na verdade. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiz a festa na Shein. Fiz a festa em comprinhas e algumas coisas também. Preciso dar uma segurada agora, maneirada aí no dinheiro. Bom, vamos lá. Veio aqui alguns saquinhos. Meu Deus do céu. Momento alegria, felicidade. Isso que dá você ficar sem sono de madrugada. Você quer sair gastando se você não tem. Olha que lindo! Meu Deus, eu tava louca pra chegar esse vestido. É que agora chegou o frio, não sei quando eu vou usar. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês. Ó, é um vestido vermelho longo. Coisa mais linda. Ele só é transparente, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, te amo também, mãe. Me suguento, pessoal. Olha que esse carinho. Você abriu a porta e falou que me ama. Eu te amo muito também. Você é o amor da minha vida. Eu te amo. Te amo, te amo. Minha princesa. Ai, gostosa. Muito agravando, tá bom? Já vamos lá. Nós começamos a ver a balinha? Uhum. Ah, por isso você veio falar que me ama. Você quer balinha, né? Fecha a porta, mocinha. Tá vendo? Tudo é uma base, um interesse, uma troca. Ela dá um agrado e depois ela perde. A bichinha, olha. Vamos lá. O que chegou aqui neste... Deixa eu ver. Camiseta. Nossa, que qualidade maravilhosa. Ah, eu tô chocada. Nossa, que linda. Ai, meu Deus. Olha que linda. Gente, a qualidade dela, vocês não têm noção. Eu nunca vi um tecido desse. É um tecido muito gostoso. É como se fosse um elástico. Tipo, ele parece que estica, mas é leve e fresco. Nossa, linda, linda, linda. Branquinha. Com esse detalhe. Nossa, gente, perfeita. Juro. Perfeita. Nem lembro quanto eu paguei nessa blusa, mas... Já valeu a pena. Total. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é um... Nossa, isso é lindo. É um cropped de manga longa, porque chegou frio, né? E ele tem um decote aqui, um aro, pra sustentar o silicone, né, meus amores? Essas realmente foram as últimas comprinhas. Óbvio. O que que veio nesse aqui, que eu não lembro agora? Eu tava muito ansiosa pra esse aqui também. É um jogo de cama. Coisa mais linda. Ai, eu vou fazer... É... Arrumando a cama lá no meu Instagram. Então, depois vocês entram lá, pra dar uma olhada. Vou colocar esse jogo de cama. Ó, ele é... Vem os lençóis e as fronhas e o elástico, né? E aí tem duas faces. A parte de coração e essa aqui listrada. Eu vou usar a de coração mesmo. Nossa, achei lindo, gente. Depois entra lá no meu Instagram pra vocês poderem ver também. Nossa, amei. Valeu muito a pena minhas comprinhas. Agora, olha o que chegou pra mim da Gocase. É uma marca que eu sou apaixonada. Vou abrir aqui no carro pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Ó. Bem embaladinho. Nossa, tô muito ansiosa pra chegar esse aqui também. Comprar na internet não dá. Pra quem tem ansiedade, é difícil. Ó, vem tudo bem embaladinho. E eu personalizei uma mala pra eu poder viajar. Eu peguei uma emprestada da minha amiga. Ela tinha comprado no site da Gocase também. E aí eu viajei com a mala dela. E aí eu viajei com a mala dela. E eu adorei, sério. Porque coube tudo. Achei maravilhoso. E aí eu fui lá e fiz uma pra mim. Ah! Olha que lindo! Meu nome. E olha como é espaçosa, gente. Aqui dentro ela tem vários compartimentos. Tem vários espaços legais. Dá pra colocar muita, muita, muita coisa. A qualidade é muito boa. Tem as alças aqui. E tem a alça maior que dá pra deixar em transversal. Achei que valeu muito a pena. Nossa, muito bonita. E a preta é melhor. Porque da minha amiga era rosa clara. Só que em viagem a gente tava ficando preta já. Então, se você for comprar, compra a preta que compensa mais. Como viagem pra lá e pra cá e põe no chão do aeroporto. Põe no chão do banheiro. E não sei o quê. Então, é complicado. Ah, que legal. Veio também essa necessaire. Ai, meu Deus, que legal. Eu pareço uma criança empolgada com brinquedo. Mas essa necessaire aqui pra maquiagem. E veio os pincéis também. Esse aqui acho que tava na promoção lá no site. Não sei se ainda tá. Mas veio os pincéis. É, um pincelzinho bem churucu, né? Achei que era maior. Mas tudo bem. Eu comprei mais pela necessaire mesmo. Ó. Aqui tem o espaço dos pincéis também. Dentro dos compartimentos. E é transparente. Ah, e agora essa parte também. Meu coração tava acelerado pra ver logo. Que lindo! Que lindo! Eu fiz duas capinhas personalizadas. E aí você escolhe a foto e tudo mais. Olha essa. Que perfeição da Manuzinha. Olha que linda. E essa daqui. Que é transparente. Essa daqui eu gostei mais, confesso. Que aí tem as fotos da minha viagem, ó. Nova York. Coloquei de Paris. Suíça. E Polônia. Olha que lindo! Ai, eu amei. Amei muito. Demais, demais, demais. Agora. Eu fiz umas comprinhas na Kings. Lá no shopping. Eu comprei duas camisetas. Duas over, na verdade. Na verdade, uma é vestido. Ó. Olha que lindo! Ó, meu Deus. Ó. Esse vestido aqui da Jordan. É um vestidão. Tipo um camisetão. Mas é vestido mesmo. Eita, que chegou coisa. Peraí. Então, galera. Essa daqui é uma over. Vestido meio over. Da Jordan. Que eu adoro também esse estilo. Muito bonito. E essa daqui é uma camiseta mesmo. Também é over. Ó. Branca. Bem linda. Eu peguei no tamanho P. Tudo P. Aí, eu peguei... Comprei um chinelo pra mim. Eu tava precisando. Aí eu comprei esse aqui. Lindinho. Dá pra sair também. Olha que graça. Tipo, você vai no mercado com uma meninha. Tá frio. Até com esse look que eu tô usando. Ó, que lindo. Olha que bonitão. Adorei. Aí, pra Manuzinho, eu comprei uma sandalinha. Ela tava sem nenhuma. Apesar que nesse frio vai ser difícil um pouquinho de usar. Mas aí eu comprei um número... É... Um pouquinho maiorzinho. Eu achei bem fofinho, ó. Vem com uns adesivos aqui de uniforme. Eita. E, ó. É bem linda. Básica. Dá pra usar com algum vestidinho e tudo mais. Olha os adesivos que eu tinha. E agora, pra finalizar as camisetas. Eu comprei nessa loja aqui. Vila Urbana. Lá no Chave Carcelal. Foi muito boa. Não é público. Comprei mesmo. E comprei 10 camisetas, gente. 10. Tinha umas promoções lá de... Tipo, um preço muito... Não é isso agora. Mas era um preço bom aí. Mas algumas outras foi um pouco mais cara. Mas, enfim. Valeu a pena. Ó. Essa aqui eu achei top demais. É uma over. Linda. Eu adoro usar pra treinar. É tipo de camiseta. Ó aqui atrás. O desenho. Que linda. Super estilosa. Essa aqui também foi meu xodó. Acho que tá no top 1. De todas as minhas favoritas. Olha isso. Pretona. E ela tem gola. Aí é preto com rosa. Ó os detalhes na manga. E olha atrás. Chave, né, galera? Fala aí. Aí eu peguei essa azul também. Não costumo usar muito de cor assim. Mas eu gostei desse tom de azul. Achei diferentão. Ó. Bem bonita. Nossa, eu adoro camiseta. Eu uso praticamente todo dia. Até em casa, assim. Pra treinar, pra sair. Eu uso muito camisetão, assim. Adoro. Ó. Essa é bem bonita também. Preta mais básica, né? Nossa. Essa daqui também tá no meu top 2 ou 3. Olha que linda. Roxa com rosa. E o tecido dela é mais grosso. Essa não dá pra treinar. Porque é muito quente. É, mas é pra sair. Olha que linda. Nossa, dá pra fazer um look muito doido. Com um tênis verde que eu tenho. Nossa, vai ficar top. E aí, peguei essa daqui. Essa daqui também tava bem na promoçãozinha. Essas não são over. É mais basiquinha, ó. Mas é bem bonita também. Bem menininha. Essa linda também demais, ó. Olha atrás. Olha atrás. Se liga. Que linda. Essa também tá top. Atrás eu amei o desenho dela. Todas são de algodão. Um tecido muito bom. Olha que linda. Todas eu gostei, né? Claro. Por isso que eu comprei. Enfim. E a última. Essa aqui. Nossa. Top. Essa também é mais grossa. E essa é over. Ó. Linda. Atrás é lisa. Gostei muito. Gente, foi isso. Foram essas as comprinhas e os recebidos. Agora chega de gastar. Só ano que vem. Aham. Sei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. E se inscreve aqui também. Que é super, super importante. Rumo a um milhão de inscritos. Me segue lá no Insta. Quando não avisar que tem vídeo novo aqui, eu sempre aviso lá também. Sempre. De vez em quando eu tô soltando uns vídeos extras, tá? Mas quarta e sábado, 18 horas. Você pode entrar aqui que vai ter vídeo novo no canal, tá bom? Big beijo pra vocês. Amo vocês demais. Obrigada pelo carinho de todas. E até o próximo vídeo. Tchau. Música Tchau, tchau.